Santo Padre Papa Francisco, o povo Timor-Leste, a tumores e a paz no harmônia, nós encorajamos o Presidente, a tua sentido de alôgo, cria condição para o desenvolvimento do cidadão roto e a raída. Mensagem Papa Francisco Nianê Hatoussi, Núncio Apostolica e Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprizi, para o jornalista Cira, o Enrique Remata Sormalo, o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a Palácio-Presidente, Ibarpite Quintané. Como representante do Santo Padre Papa Francisco, como representante do Vaticano, eu quis encorajar, agradecer ao Sr. Presidente pelos seus esforços, e encorajar mais ainda o Sr. Presidente pelos seus esforços no sentido do diálogo, no sentido da contribuição que ele dá para que os conflitos, as tensões, as dificuldades sejam resolvidas conforme a Constituição, conforme o desejo do povo timorense de viver na paz, de viver na harmonia, de criar as condições para um desenvolvimento cada vez mais profundo para todos os cidadãos. Monsenhor, considera a notícia, visita Santo Padre Timor, a nossa notícia, neve, exagerado, tamba a informação do LOS, banheira, ia ou na decisão final, maibeto horas, né, se dá o que data fixo na decisão. Não émos informa a critério a Papa Nenian, visita e a nação, tem que ir a pedido, se nação, né, tamba o Papa, né, visita, né, sempre responde para o convite. Merenciana Pinto, S.T.R. News.